Fala galera, eu sou um cara qualquer, a gente sabe que The Marvels foi um fracasso total de bilheteria, só que vocês tem noção de qual o tamanho desse fracasso? Olha só essa notícia, The Marvels termina com menos bilheteria do que aves de rapina com a China incluída, a mensagem é alta e clara, mas que mensagem é essa? Então assim, só pelo título a gente pode perceber que The Marvels teve uma bilheteria tão ruim que se equipara ali a aves de rapina que nem na China entrou, pra vocês terem ideia antes de eu começar a ler o texto com vocês, o último filme da DC, o filme que encerra esse universo, o filme fadado ao fracasso que era Aquaman 2, provavelmente vai terminar com o dobro de bilheteria que The Marvels conseguiu, é uma proeza realmente, olha só, The Marvels encerra oficialmente sua bilheteria com 205 milhões, o filme de menor bilheteria de todos os tempos do MCU, que é o mesmo que a grande bomba da DC, Ave de Rapina, no entanto se você realmente levar em consideração que Aves de Rapina não foi lançado na China, The Marvels, na verdade, tem um desempenho pior, Hollywood também gosta de culpar o negocinho por tudo, então podemos acrescentar, segundo essa desculpa, Aves de Rapina teria ganhado ainda mais, na China, The Marvels arrecadou 15,2 milhões, então tire isso de The Marvels, custa cerca, custa na verdade é o tanto que ele arrecadou, né, 190 milhões, cara, The Marvels é um fracasso que vai ficar na história por muito tempo, eu lembro quando saíram as projeções de Aquaman, o pessoal ainda mais, os Marvettes, né, tudo doido, ah, já tá vendo, ó, falando que era por causa de The Marvels, por causa do filme e tal, Aquaman vai ser pior, e acabou que provavelmente vai acabar com o dobro de bilheteria que é The Marvels, The Marvels aí sendo pior que Aves de Rapina, cara do céu, olha só, outra coisa a considerar é que Aves de Rapina abriu com apenas 33 milhões, enquanto The Marvels abriu para mais de 46, o que significa que este último, estrelado por Brie Larson e o Mavelani, sofreu uma queda acentuada, é, eu lembro quando a gente fez o vídeo aí que essa, essa queda foi a maior queda de filme de bilhão na história, ou filme The Marvels, né, porque se a gente lembrar bem, esse filme é a continuação de Capitã Marvel, que, por incrível que pareça, conseguiu bilhão, claro, eram outros tempos, era um filme que tava ali no meio, daquele hype todo, que tava na época em volta de Guerra Infinita, né, de Ultimato, então, dá pra entender, porque, além de tudo, eles fizeram marketing absurdo, falando que era necessário ir assistir Capitã Marvel pra entender o Ultimato, olha só, aqui está outro, outro no caso dado, The Marvels também esteve nos cinemas por mais duas semanas do que Bird of Prey, que, no caso, é Aves de Rapina, então, a gente teve aí The Marvels, custando mais, ficando mais tempo no cinema, abrindo com a maior, com a maior bilheteria, e tendo o mercado chinês a seu favor, e eles não conseguiram, com isso tudo, ficar melhor do que Aves de Rapina, o pior filme da DC, Aves de Rapina, pra feito de comparação, custou 84,5 milhões, enquanto The Marvels, se não chegou a 300 milhões, ficou perto disso, aqui, a matéria continuou falando o seguinte, agora, a grande questão, essas bombas nas bilheterias mudarão as coisas e terão importância? A mensagem dos fãs é alta e clara, faça filmes melhores, e que não irritem a base de fãs, no caso, pessoal, The Marvels foi um desastre completo, por um conjunto de fatores, né? Eu não vou repetir aqui, porque a gente já fez tanto vídeo a respeito, mas eu acho que, o que mais importa, é que o filme é ruim, e por ele ser ruim, ninguém foi aos cinemas, depois que ele estreou, porque, por exemplo, Aquaman, Aquaman 2, ele começou ruim, mas o boca a boca, tá fazendo ele ir mais longe, do que todo mundo imaginou, Mas é se vocês imaginavam que The Marvels tinha sido esse fracasso tão grande, que chegou a superar aves de rapina, deixem nos comentários, não se esquece de se inscrever e deixar o like, a gente se vê na próxima, falou, valeu, e até! E aí E aí